e esse suco de chuchu com alface relaxa acaba com a fadiga e dá energia Oi meus amigos do YouTube tudo bem sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se é sua primeira vez por aqui eu te convido a curtir o nosso vídeo e se inscrever ativando o Sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos a e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos sucos para limpar o corpo e proporcionar nutrientes importantes são tudo de bom e se esse suco ainda contribuir melhorar a qualidade do seu descanso vai ser melhor ainda não é mesmo então se prepare porque é de um suco assim que vamos falar hoje e além de fazer tudo isso que eu mencionei ele vai te ajudar a relaxar controlar a sua pressão arterial baixar os níveis de açúcar no sangue e melhorar ainda mais a função do seu rim e fígado para esse suco vamos precisar apenas de dois ingredientes e um deles é o chuchu em qual receita o chuchu é indispensável para você escreve aqui para mim nos comentários eu vou adorar saber e antes de continuarmos se essa primeira vez por aqui comente de qual cidade você nos assiste pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas como esse chuchu é grande vou utilizar apenas a metade dele o chuchu é um dos vegetais mais ricos em folato essa substância auxilia na produção de novas proteínas e também na formação das hemácias esse é um vegetal extremamente pobre em calorias gorduras em sódio e até carboidratos mas ele repleto de altos níveis de antioxidantes os antioxidantes tem como função proteger o nosso organismo contra os danos celulares são potentes em reduzir a inflamação e reduzir o estresse dentro do nosso corpo os principais antioxidantes presentes no chuchu são a quercetina e a miricetina e esses dois são excelentes em contribuir para o melhor funcionamento de cada órgão em uma pesquisa constataram que a miricetina que é um dos antioxidantes que apenas o chuchu possui apresenta fortes indícios de proteção anticancerígena antidiabética e anti-inflamatória como já mencionei o chuchu é pobre em carboidratos o que é ótimo mas ele rico em fibras solúveis que são muito importantes para regular os níveis de açúcar no sangue além de ajudar na digestão as fibras também ajudam a diminuir a absorção de açúcar e de carboidrato pelo sangue o que pode ajudar a diminuir os níveis de de açúcar no sangue elas estimulam e aumentam a produção de insulina no nosso corpo e de forma natural que é melhor ainda o consumo regular do chuchu tem o poder de equilibrar a pressão deixando os níveis dela normais e o melhor é que de forma natural né ele age de maneira eficiente para relaxar os vasos sanguíneos dessa forma contribui com a nossa saúde cardíaca diminuindo o risco de desenvolver o chuchu pode causar qualquer problema no nosso coração e o chuchu possui muita água o que torna ele um vegetal hidratante para o nosso corpo e que ajuda na eliminação das toxinas cerca de 90% do chuchu é composta por água e isso é maravilhoso porque normalmente só encontramos frutas assim mas o o chuchu e o pepino são dois vegetais que possuem muita água agora vamos para o nosso segundo ingrediente que é uma folha também muito consumida pelos brasileiros a alface a alface é uma folha verde muito crocante e refrescante mas o que pouca gente sabe é que também pode ser usada como chá e suco para usar esse suco a gente vai utilizar apenas quatro folhas de alface pode picar ela assim mesmo tá conseguimos encontrar facilmente disponíveis nas feiras nos supermercados existem vários tipos de alface tem a lisa crespa roxa qual face você mais gosta ela pode ser facilmente adicionada em vários sucos de frutas alimentos principalmente porque o seu sabor é muito suave e não vai alterar no sabor do suco mas vai influenciar muito no conteúdo nutricional porque ela é cheia de nutrientes e vitaminas ela possui vitamina a potássio fósforo e sem contar que possui grande quantidade de água alface e eficiente para limpar o nosso organismo principalmente por sua cor todos os vegetais que são verdes possuem uma excelente ação detox e com alface não é diferente ela ajuda a desintoxicar todo o nosso organismo livrando ele do excesso de sódio toxinas e qualquer outra coisa que pode nos prejudicar ela ajuda também na eliminação de ácido úrico o ácido úrico pode afetar as nossas articulações e causar inchaço nelas a alface pode nos ajudar a manter a nossa pele cabelo olhos e fígado saudáveis agora que já piquei a fazer o alface vou bater no liquidificador junto com chuchu e iremos acrescentar apenas um copo de água deixe bater por cinco minutinhos e o nosso suco já está pronto ele fica numa cor muito bonita né muita gente tem receio de beber um suco verde assim porque já pensa que é ruim mas esse daqui com alface chuchu que são dois alimentos que tem um sabor muito suave pode ter certeza que você vai gostar esse suco tem um sabor muito suave e outra coisa que eu gosto nele é que você pode guardá-lo na geladeira então se sobrar um pouquinho não se preocupe pode guardar na geladeira e deixar para consumir mais tarde pode consumir até dois copos por dia desse suco ele é maravilhoso para o nosso corpo para o nosso intestino e com seu consumo e como vamos ganhar muito mais benefícios na nossa saúde e aí gostou das dicas de hoje então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir comentar e compartilhar este vídeo com todos os contatos do whatsapp e com seus amigos do facebook fica com deus e até o próximo vídeo no nosso canal e não esqueça de curtir comentar e não esqueça de curtir comentar e não esqueça de curtir comentar e não esqueça de curtir